e aí pessoal tudo bom vou fazer um vídeo aqui diferente viu do canal aí eu tenho essa carabinazinha aqui uma jade 4.5 viu tenho ela já tem um ano e pouco já que eu tenho ela a gente amassar um chumbinho dar um cheirinho aqui no fundo do quintal aí eu vou estar usando aqui a carabina jade 4.5 da cbc e vou estar usando o chumbinho rifle 4.5 e o alvo vai ser lá em cima daquele tijolo lá onde tem aquele pedaço de lajota bem aqui onde vocês podem estar vendo aqui é lá que eu vou tentar pegar pois é a gente vai estar fazendo um disparo viu vou dar uma medida aqui quantos metros vai ser pois é pessoal a distância não é tão longa são 8 metros pois é acompanha aí galera o desempenho viu da jade aí 4.5 a uma distância de 8 metros a 9 metros de distância viu e até que ela se saiu bem acompanha aí e aí e aí o Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti